A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O governo do Rio Grande do Sul pagará os salários dos servidores que recebem até R$ 4 mil nesta terça-feira. Com o ingresso dos primeiros recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e CMS, o pagamento é referente aos salários de setembro. Confira em www.correiodopovo.com.br. Oposição quer derrubar canetada de Temer que amplia poder de riscos com eleições. A briga diz respeito aos vetos ao teto de autofinanciamento de candidatos e de doações. Estava previsto no texto um máximo de R$ 200 mil para candidatos a eleições majoritárias, com este valor reduzido gradativamente para candidatos a cargos menores. Veja mais em Ossul 21. O prefeito Ivo Ferreira participou do programa Primeira Hora desta segunda-feira, para esclarecer o uso de um veículo oficial da Prefeitura Municipal de Camacuã no último final de semana. O automóvel, uma Kombi, foi flagrada realizando transportes de pessoas e até de imóveis no último sábado e domingo, que gerou grande repercussão nas redes sociais. Confira em acusticafm.com. Essas e outras notícias você confere em nosso site, www.lagoatv.com.